Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu vou fazer pra vocês a resenha da linha Ilia, tá? A linha Ilia da Natura, estou com todos os meus Ilia aqui. E esse é um daqueles vídeos da coleção... da playlist de coleções. Então você pode clicar nessa playlist e ver os vídeos que eu já fiz das linhas completas. Então é legal porque a gente faz um comparativo, fala mais ou menos as diferenças e semelhanças. Pode ser legal pra você escolher o seu perfume de cada linha. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Vem comigo! Vou começar com o Ilia Plena porque acabei de gravar o vídeo e percebi que não botei o Ilia Plena. Então, ó, abri ali o armário e ele estava escondidinho. Sabia que o Ilia Plena é um dos meus favoritos também? Pior que no final do vídeo eu fiz ali uma seleção, acabei não colocando ele na minha seleção. Ele seria aqui, gente, o meu segundo favorito, depois do Ilia Secreto, tá? Eu gosto muito do Ilia Plena. Ele é um frutal oriental bem amadeiradinho. Ah, mas ele é muito gostoso. Eu acho que ele tem um ar, assim, parecido com o na Somos. Mas esse ainda é mais gostoso? Um frutado com um fundo doce, cremoso, um tiquinho, assim, atalcadinho, bem pouquinho. E um amadeirado marcante. Ele é um perfume muito bom, muito gostoso, cheiroso, elegante, sexy, poderoso. Fixa muito, projeta muito, enfim, incrível. O problema desses vídeos de linha é que, como eu não guardo todos os meus perfumes juntos por linha, porque os que vão sendo descontinuados eu vou tirando, eu acabo esquecendo. Então, vamos lá. Faltou também falar do Ilia Flor de Laranjeira. Gente, o Flor de Laranjeira, ele é muito parecido com Águas Flor de Laranjeira. É super cítrico, tá? É aquela flor de laranjeira que parece mais a folha do pé de laranja. É bem refrescante e bem com fundo de pinho. Tanto que algumas pessoas acham que ele tem cheiro de desinfetante. Eu, particularmente, não sou fã desse tipo de fragrância. Mas tem muita gente que curte. Tem gente, inclusive, que usa como assinatura pra academia, pra atividade física. Então, é interessante. Ele tem uma performance muito boa. Esse eu me desfiz também. Foi embora numa troquinha porque não era pra mim. E aí, eu não tenho muito isso de ter a linha completa. Se eu tiver que me desfazer de algum, assim, que eu não curta muito, eu me desfaço. O Cerso tem ficado aqui porque, por incrível que pareça, é um perfume que me rende elogio. Aí, às vezes, eu fico assim, ah, pode ser que eu passe a gostar muito. Aí, eu deixo ele, mas não gosto tanto. Mas os outros que eu tenho aqui ainda que eu mantenho é porque eu gosto muito. Então, vamos lá, gente. Já vou começar falando que o único que eu não tenho aqui, mas eu tive, foi o Ilia Ser. Inclusive, tem resenha do Ilia Ser. Perdão, Ilia Ser, não. Ilia Viver. Inclusive, eu tenho até resenha do Ilia Viver aqui. Ele foi descontinuado há muito tempo e, desde então, não voltou mais. Eu tinha o Ilia Viver, mas como ele estava parado, eu não usava. Não é que eu não gostasse, não. É que, realmente, eu não usava, né? E a minha melhor amiga, ela gosta muito desse perfume. Ela ama esse perfume. Ela ia comprar esse perfume no Mercado Livre por uma grana alta. Que quem tinha ele, por ser descontinuado, estava vendendo muito caro. Eu falei, não, não vou deixar ela fazer isso, não, né? Sacanagem. Aí, eu fui e presenteei ela com esse Ilia. Então, não tenho ele aqui para fazer a resenha, mas eu já tive. Então, vou pincelar, vou deixar a imagem dele aí. Vou pincelar um pouquinho, porque eu me lembro. Que ele era o mais cítrico e fresco de todos, tá? O depois deles, mais fresco são esses dois. Esses, ai, meu Deus. Esses dois aqui, ó. Mas o Viver, na minha opinião, era o mais fresco de todos. E era um fresco fácil de agradar, porque era um frutado cítrico, azedinho, bem suculento. Ele era bem gostoso, tá? O pessoal, inclusive, compara muito. Ele é o Bella, de Nina Rich. Eu não acho que pareça, tá? Mas o pessoal comparava, tá bem? E não fixava muito, não. Até por isso, também, eu não usava tanto. E por isso, também, eu presenteei a Fabi, tá? Aí, vamos lá. Dos mais antigos, claro, o tradicional. E o tradicional foi o primeiro que eu conheci. E, cara, que perfume bom. Cara, como eu gosto desse perfume. É muito cheiroso, meninas do céu. Agora, ele é um perfume bem docinho. Ele é da linha ainda dos frescos e tal, mas ele tem um fundo muito abaunilhado. Eu sinto bastante a sensação de frutas vermelhas. Então, isso também faz ele ficar mais adocicado. Ele me lembra um pouco do Amor Amor, da Cacharré. É uma pouca coisa. Me lembra um pouco do Una, tradicional também, da Natura. Mas ele tem mais flores. É um floral bem fresquinho, mas que fica com a base muito abaunilhada. Então, fica com cremosidade, sabe? Acabou ficando levemente gourmand. Então, ele tem aquela saída mais frutinha, né? E tal, frescor, fruta vermelha, fruta cítrica. Mas depois ele acaba ficando bem docinho na pele, bem abaunilhado. Então, durante a evolução, ele fica mais puxando para um perfume doce, tá? Eu sempre conto, quando eu falo do Ilia tradicional, uma experiência que eu achei bem legal, que foi bem no começo, assim, da minha paixão por perfumes, que foi uma moça que estava numa sala de espera, abrindo uma encomenda da Natura. E ela abriu o Crisca Drama e um Ilia tradicional. Foram dois perfumes que ela comprou, né? E ela deu para o companheiro experimentar, né? Que estava com ela. E eu lembro que ele experimentou os dois, e ele falou assim, pô, mas esse aqui é muito mais gostoso. E era o Ilia. E eu não senti o cheiro nenhum dos dois, né? Só vi ele sentindo lá. Mas eu fiquei com esse perfume na cabeça, por ele ter falado que era o mais gostoso e tal. E depois, quando eu experimentei, eu falei, nossa, amei muito. E na época, todo mundo falava que os homens gostavam, era do Crisca Drama, né? Mas depois que eu experimentei esse daqui, porque eu vi ele elogiar, eu falei assim, não, esse aqui é o que eu mais gosto mesmo. E é realmente, tá? Não uso tanto assim esse Ilia. Não vou mentir. Mas super usaria. É por falta mesmo, assim, de oportunidade por acabar escolhendo outras coisas, ter coisas para experimentar e tal. Mas esse perfume aqui é um dos mais gostosinhos. Tá? Muito bom. Ó, a fixação dele era super baixa. Agora ele está mais encorpado, está um pouco melhor. Mas ainda assim, não é aquele perfume de ficar o dia inteiro na minha pele, não. Eu diria que ele tem um desempenho, assim, razoável, né? Não super alto, não. Mesmo sendo um parfum, tá? Aí depois, o Ilia que eu conheci foi o secreto. Esse aqui, gente, eu nem vou me alongar, porque quem me conhece sabe. A frase das blogueiras. Quem me conhece sabe que esse aqui é o meu número um da Natura. Todos os vídeos eu falo isso, né? Ele é o meu perfume, assim, queridaço. E se eu fosse escolher só um perfume da Natura, seria ele. Não tem choro nem vela. É assim, né? Choro nem vela. Acho que é isso. Pra mim, é o Ilia secreto. Ele é delícia. Ele é bem forte, bem gourmand, bem pesadão, né? Aquele perfume que não combina muito com o calor. Ele tem um cheiro de uva que me lembra aqueles suquinhos de caixinha que tem o canudo. Tive que cortar e me perdi. Não lembro onde eu estava, mas vou tentar recapitular. Me lembra aquele suco de caixinha que vem no canudinho, tipo suco capo, sabe? Tem esse cheiro de suco de uva de caixinha. Tem um toque de café que é maravilhoso. Me remete um pouco àquele cheiro de café do Black Opium. Tanto que eu já vi gente comparar o Black Opium. Não acho que se pareçam, tá? No começo, eu achava sim. Porque o Grace Midnight é a cópia esculpida em Carrara, né? Do Black Opium. Porém, no comecinho, quando eu tive o Ilia e o Grace, eu achavam sim parecidos. Depois, usando, a gente percebe que não. O Grace é até um pouquinho enjoativo perto do Ilia Secreto. O Ilia Secreto tem uma suculência, um azedinho e tem um talquinho também. Então, ele fica, na minha opinião, até mais gostoso, tá? A única parte ruim desse Ilia é que ele tem 50ml. É muito pouco todos, né? Só tem 50ml. E, infelizmente, hoje em dia eles estão caros. Mas, assim, esse daqui vale cada centavo e eu sempre vou recomprar. Enquanto ele existir, eu usarei. Foi até poético. Com certeza, meu favoritão, tá? Aí, esse aqui eu ganhei de presente depois de muito tempo que ele foi descontinuado. Quem me deu foi a Andréa, minha amiguinha aqui de Maricá. E esse Ilia Dual, ele é bem exótico. Eu, inclusive, nunca quis experimentar porque todo mundo falava sobre ele ter um cheiro de couro. E cheiro de couro é um cheiro peculiar. Não é todo mundo que curte, não. Mas, vocês acreditam que aí, quando ela me deu, foi a primeira vez que eu experimentei, né? Pelo menos que eu me lembro, assim. E eu gostei. Na verdade, ele tem, sim, o cheiro de couro, mas ele tem um fundo tão... Vou até sentir de novo. Ele tem um cheirinho tão caramelado que ele não ficou ruim, não. Não ficou aquela coisa esquisita como eu pensei, não. Tá? Eu achei ele gostoso. Ele, pra mim, tem o estilo daquele Luísa Brunet Intensa, mas não se parece, não, tá bom? Só o estilo. Que é esse cheiro mais exótico, pesado, mas com aquele fundo mais doce. Eu acho que esse perfume um dia pode vir a voltar. Assim como o Viver. Eu acredito que pode vir a voltar, sim. Tá? Esse daqui, junto com o Secreto, eu acho que são os que mais duros, mas essa linha é boa de fixação. Tirando esse daqui e o Viver, essa linha é boa. Mas esse daqui é bombástico. Nossa, duas semanas sem... Sem sair o cheiro do couro. É muito bom, tá? Aí vem o Ilia Laços, que também ficou muitos anos desaparecido. Agora resolveu dar as caras. O Ilia Laços... Eu tô até confundindo se esse é o meu... Ah, esse é o meu novo, tá? Porque o antigo não tem caixinha, não. Se eu tô com a caixinha, é porque ele é o novo. Esse novo que tá com degradê, o outro não tem, né? Lembra que tem uma diferencinha na cor do frasco? Eu fiz vídeo aqui dele recentemente, aí eu comparei. Tem resenha completa lá do Ilia Laços, inclusive mostrando o hidratante dele, que veio agora, que tá sensacional, espetacular. Esse aqui, eu já acho que ele puxa pra aquele gourmand oriental, que tem muita nota doce, mas também tem muita nota de flor. Ele tem muita flor de laranjeira, inclusive é aquela flor de laranjeira que tem também no Una Blush, por isso que algumas pessoas estão fazendo a comparação de um com o outro. Não vou dizer que não se pareçam em nada, mas não vou dizer que são perfumes parecidos, tá? Só vou achar de parecido aí realmente a flor de laranjeira, que lembra esse cheirinho de boneca nova. Também acho que ele tem alguma coisa nessa flor de laranjeira que me remete ao Armani Code, tá? Também acho que ele tem uma sensação de maquiagem, assim como eu sinto no Una Blush, mas o Una Blush chega a ser atalcado. Esse não. Esse é mais cremoso. Não acho que ele fica atalcado naquela sensação polvorosa, empoada. Não acho que fica, não. E super docinho também, bastante fundo, assim, meio de caramelo, né? Uma sensação de dulçor, de creme, né? De creme culinário. A fixação dele também tá muito boa, tá mesmo desse daqui. Tá muito boa, fixando super. Se usar junto com aquele hidratante, então, eternamente perfumado. Aí, desses mais recentes, tem o Ilia Ser. Não sou muito fã desse Ilia, não. Não é ruim, não, tá? Não vou falar mal dele, não. Mas eu acho ele enjoado demais, porque ele é mais linear, né? Aquele perfume que não tem muita mudança, ele é aquele cheiro e acabou. Na hora que você borrifa, até a hora que ele vai embora, é o mesmo cheiro, a mesma nota. Pelo menos na minha pele, na minha percepção, né? Mais do que na minha pele, porque se eu jogar ele no papel, eu vou perceber a mesma coisa. Então, assim, pro meu nariz, eu não sinto muitas mudanças de nota nele. Então, acaba achando ele enjoativo, né? Porque ele não vai mudando, se adaptando, se adequando, notas não vão surgindo. Então, do começo ao fim, ele tem um cheirinho de baunilha. E eu sinto um atalcadinho, como se ele tivesse íris. Não lembro se ele tem, ou se isso vem mesmo da baunilha de Madagascar. Uma sensação de talco. Então, ele fica aquele dulçor, assim, um pouco, um pouco enjoativo. Eu sinto também ele como se fosse um perfume incensado, né? Um pouco de cheiro de incenso. Tem uma moça lá no meu trabalho, não sei quem é, tá? Mas sei que toda vez ela tá com esse perfume, porque sempre que eu vou no refeitório, eu sinto ele. Então, ela sempre vai estar almoçando lá junto comigo, ou ela trabalha lá na cozinha. E eu sempre mesmo sinto o cheiro desse perfume. É um cheiro ruim de sentir? De forma nenhuma. É gostoso. Mas eu não sei. Eu acho que ele fica enjoativo pra eu usar, e ficar sentindo o tempo todo, porque ele também fixa muito bem, projeta muito bem. E uma curiosidade, sabe um fundinho que eu sinto aqui? De revista, de gibi antigo. Eu sinto um pouquinho de cheiro de gibi antigo nele. Então, assim, não me adaptei muito ele, não, sabe? Agora, o Ilia Completa foi uma febre danada. Todo mundo ficou apaixonado. Aquele tal do hype, né? A internet só falava do Ilia Completa, principalmente porque ele lembra muito do Idou. De todos esses daqui, assim, nenhum lembra de fato mesmo importado, quanto esse aqui, né? Que lembra bastante o Idou. Esse já é também mais pra pegada refrescante. Mas ele tem um fundo de natura que não deixa ele tão leve, não. Tem aquele cheirinho... Ai, ai, abre. Tem aquele cheirinho mais... Mais de flores. Ele tem uma vibe muito aquosa, muito mesmo. Que lembra um tonel, assim, de água natural, sabe? Com bastante fruta, bastante flor, bastante pataqueira, né? É um cheiro bem gostoso. E aí vem essas rosas, vem essa sensação de azedinho que tem no Idou. Eu acho que lembra, sim, mas esse tem o seu lado natura. Não é um dupe perfeito, tá? Ele tem bem cheirinho de natura, sim. É muito bom, muito gostoso. É um pouquinho adocicado. Mas também não foi aquela coisa, assim, de ganhar meu coração muito, não. Eu gosto, mas não se compara com o quanto eu gosto do secreto. Se eu fosse falar de vibes, esse daqui é o mais romântico. Esse daqui é o mais sensual. Esse é o mais poderoso. Esse daqui também é bastante romântico, mas é um pouco mais confortável. Algo, assim, cheirinho de mãe, né? Assim como ele ia ser. Também acho que é um cheirinho mais pra mãe. É cheiro de conforto. O completa já é aquele energético, né? Pra quem gosta muito de aventura, tá? Eu acho que eles têm basicamente esta vibe. Em matéria de fixação, todos fixam bem, exceto o tradicional não é tão forte. Desses daqui, todos fixam bem. E o viver que eu não tenho aqui, né? Mas que não fixa tanto, tá? E o viver também, ele entra nessa vibe aqui do completa. Mas energético. E a minha preferência, óbvio, primeiro esse, segundo esse, terceiro esse, aí em quarto esse, em quinto esse, e em sexto esse. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo dos Elias. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficarem interessados em comprar algum deles no site da Natura, tem cupom de desconto que eu vou deixar aí na descrição pelo link da nossa consultora parceira, que é a Selma. E comenta aí mais linhas que vocês querem que eu traga assim, completíssimas. Tá bom? Obrigada pela companhia e carinho de sempre. Super beijo. Fica todo mundo com Deus. E até a próxima, se ele quiser. Tchau, tchau.